O que é que nos dá? O que é que nos diferencia de anos anteriores? Acho que pouco nos diferencia e o que nos diferencia se calhar é pela negativa, voltamos da mesma forma que o ano passado, não temos aqui os carroceis, acabámos por animar a festa e alegrar e dar colorido à mesma, as pessoas dos carroceis dizem que neste momento não é rentável trazer os carroceis a esta festa, de maneira que é uma coisa que não temos este ano e provavelmente não teremos mais, é uma situação que temos que rever e repensar para criarmos mais um atrativo para o dia de hoje. Mesmo assim estão muitas pessoas à espera da tão ansiada corrida de cavalos aqui na Freguesia. Exatamente, as pessoas de facto vêm para ver os cavalos e vêm há muitos anos, esta festa, esta real da Páscoa existe neste molde, já nestes moldes, sei lá, desde que eu me conheço, de maneira que as pessoas vêm, vêm de facto. Este ano para já parece-me que há menos pessoas, não sei se há mais gente a trabalhar, mas continua a estar muita gente e sei lá que ainda venham mais e que o São Pedro nos ajude e que se mantenham o bom tempo para que tudo corra bem e tenhamos uma bonita festa. Esperemos que sim, já agora José, quantos cavaleiros é que vão participar então? Temos 12 cavaleiros confirmados, haviam 16 inscrições, houveram algumas existências de última hora por motivos pessoais, das próprias pessoas, mas 12 estão confirmados e creio que vai ser uma bela corrida, espero que não haja incidentes e que tudo corra pelo melhor. A Junta organiza, portanto, este Salto ao Rego, apesar de terem passado bastantes anos, este Salto ao Rego realmente continua porque é uma tradição, como é que tem sido, portanto, a organização para este ano? A organização, isto é uma organização trabalhosa, como vê, nós colocamos pó de pedra naquela artéria onde correm os cavalos, colocam-se grados, é preciso de cor de trânsito, mas mesmo assim é uma situação que vamos ter que rever no futuro, ou seja, tivemos alguma dificuldade para podermos fazer esta festa hoje e para se cumprir a tradição. Alguns organismos dizem que, e bem se calhar, que a segurança não é tanta quanto a que seria desejável para uma prova deste tipo e vamos lutar para que as coisas continuem a acontecer assim e que continue a haver esta tradição e vamos ver nas próximas edições em que moldes vamos fazer, vamos ter que repensar esta situação muito seriamente. E o que é que destaca nesta edição? Eu destaco, os cavaleiros também são cada vez mais, encaram isto mais como um, não como uma corrida, ou seja, nós tentamos também que eles venham e tentamos atribuir prémios a todos os participantes, tentamos não, atribuímos mesmo prémios a todos os participantes, para que deixes de ver a componente, a componente mais, digamos, estamos a faltar as palavras, a componente competitiva, exatamente isso, e que possa ser uma festa, é para aí que temos que caminhar, até para minurarmos ou minimizarmos a possibilidade de algum acidente. E as pessoas estão a aderir, eu espero que sim, espero que vá por aí, que seja um dia de festa, tanto para os cavaleiros como para quem os vê. E já agora, os cavaleiros são daqui da freguesia ou são das outras freguesias circundantes, ou um pouco de tudo? Da freguesia só temos um cavaleiro, os cavaleiros são essencialmente de Pardilhó e de Valga, são freguesias circundantes, também tem muita tradição e continuam a mantê-la, muita gente tem cavalos e que gosta destas provas, desta festa, e continuam a aderir, nós também fazemos e muitas vezes ligamos-nos para que eles venham e continuam a comparecer. Para a comunidade de Loureiro, é uma tradição que realmente orgulha então as pessoas? Exatamente, além de ser um orgulho, há muita gente de Loureiro, de facto, mas também há muita gente de fora, há muita gente que vem de longe, que hoje vêm aqui e deslocam-se aqui para esta festa. As pessoas de Loureiro também passam e pronto, isso acabar vai ser mau, vai ser triste, é menos uma tradição, mas esperamos que não, vamos ser positivos, vamos confiar que as coisas vão continuar a acontecer. Música 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 Música